Alguns dias atrás, um instrutor mandou para mim uma pergunta de alunos dele. Eles viram um vídeo no YouTube de um idiota que disse que se Imi estivesse vivo, ele mudaria o Krav Maga. Porque hoje em dia a violência é muito maior do que na época do Imi. Realmente faz muito tempo que eu não escuto uma besteira desse tamanho. Como todos sabem, eu não costumo comentar esse tipo de vídeo, eu não costumo gastar meu tempo com todos esses charlatans que existem por aí. Mas esse aí o Admito conseguiu me irritar. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da pessoa que fez esse comentário. Eu conheço ele alguns anos atrás, muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás. Ele fez uma semana. Exatamente 7 dias de curso comigo, com o meu pai. E depois sumiu. Nunca mais ouvimos. Depois de alguns meses ele reapareceu. Começou a postar vídeos no YouTube. E ele já era sexto dano. Ele treinou conosco, só lembrando, uma semana. Desapareceu e voltou sexto dano. Não sei de onde apareceu esse sexto dano. E depois de mais alguns meses, ele já se titulou o Rabino do Krav Maga. Exatamente isso que vocês escutaram. Rabino do Krav Maga. E hoje em dia, eu nem sei mais qual o título que ele usa. Mas, só para explicar que é apenas mais um charlatão. E além, ainda tinha a audácia de se comparar a Imi. Porque ele disse que... Ah, ele tem que explicar porque ele está mudando o Krav Maga. Porque ele não ensina o Krav Maga, que ele chama de tradicional. Então, ele fala que, se Imi estivesse vivo, Imi também mudaria o Krav Maga, do mesmo jeito que ele mudou. Porque a violência, hoje em dia, é muito maior do que na época do Imi. Vamos lá. Eu não sei quem de vocês conhece a história do Imi, mas eu vou resumir aqui. Ele era de faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu japonês tradicional. Campeão europeu, peso pesado, de boxe inglês. Na época que não se usava luvas em boxe. E ganhou o combate, o último a ficar em pé. Além de ser campeão de luta greca-rumana e peso pesado também. E isso eu estou falando só na parte de arte marcial, sem falar das outras atividades que Imi praticou. Durante a época dele, Imi sobreviveu à seguinte violência. E progromos contra os judeus na Europa. Sobreviveu ao holocausto. Sobreviveu à invasão nazista da cidade e do país dele. Ele se juntou ao exército britânico durante a segunda guerra mundial. E lutou contra os nazistas. Depois, quando acabou a segunda guerra mundial, ele foi para Israel. E se juntou à resistência judaica durante a guerra de independência de Israel. E essa guerra durou três anos. Depois, quando terminou a guerra de independência, Imi se juntou ao exército israelense. Onde ele era soldado em mais três guerras. Além de lidar diariamente com o terrorismo. Não esqueçam que quando Imi serviu no exército israelense durante vinte anos. Ele criou técnicas, exercícios de ensinar soldados como matar os soldados inimigos. Usando as mãos, as pernas, cordas, bastões, facas, etc. Então, essa foi a violência que Imi conviveu. Ok? Só recapitulando aqui. Imi, a violência que Imi conheceu. Era quatro guerras. Vinte anos convivendo com o terrorismo. E nazismo. Holocausto. E provavelmente eu esqueci mais algumas coisas no caminho. E aí vem esse cara. Ele, acho que ele é do interior de São Paulo. Algum lugar, se não me engano. Eu não vou mencionar o nome dele. Mas qualquer um de vocês, eu tenho certeza. Paralelamente a assistir esse vídeo. Já vai pesquisar no Google. Ele vai achar ele muito facilmente. Vê esse cara e fala que hoje em dia a violência é muito maior do que na época do Imi. Imi criou o Krav Maga inicialmente para lidar com guerras e com terrorismo. Então, eu sei que tem muitos charlatão na internet. Que às vezes tem muitas ideias originais. Que nem eu consigo pensar nelas. Mas, infelizmente, temos que lidar com isso também. E aí E aí E aí